Fala rapaziada, aqui é o Thiago, velho, e galera, hoje eu vou fazer mais uma invenção pra minha Minimoto, galera. Já são aí, já fiz três vídeos, né galera, da minha Minimoto, fiz um instalando CDI, outro instalando escape diretão, e hoje eu tô com uma ideia nova, eu ainda não tô satisfeito, galera. Falta aquela cerejinha no bolo ainda, e eu já vou explicar pra vocês o que que é. Eu tô mexendo muito na Minimoto, galera, porque era uma coisa que eu já queria fazer, e agora é a hora certa de eu aproveitar esse tempo, né galera. Vocês sabem aí que tá chovendo já praticamente uma semana direto, chovendo forte, tá acontecendo bastante deslizamento de terra, bastante catástrofe, vocês viram no último vídeo que eu mostrei como é que tá a Serra de Curitiba, que fica uns, deve ficar uns 150, 180 km daqui, mas tá tudo assim, galera, nossa região tá tudo assim, onde não tá alagado com enchente, tá dando deslizamento. E de ontem à noite até hoje, até agora não parou de chover, galera, choveu bem forte, se liga. Olha como é que tá o nível do riacho aqui, tá bem elevado. Eu até quero olhar a minha lagoazinha ali de perto, galera, o meu lago, pra ver se tá tudo certo. Eu passei de moto agora e nem parei pra ver, porque eu queria pegar o guarda-chuva pra voltar ali. E a previsão, infelizmente, é chover até semana que vem, galera, vai ficar mais uma semana chovendo direto. Então, tô preocupado, não sei o que vai acontecer tudo. Aqui no meu sítio só desceu aqui, galera, mas já faz um tempinho que desceu. E aparentemente não tá com risco de descer mais, mas a gente tem que esperar pra ver, porque a previsão é mais uma semana de chuva. Se liga como é que tá. Hoje sim, galera, é o dia certo pra pegar jundiá e mandir aqui no rio. Hoje a água tá perfeita. O meu laguinho tá tudo certo, se liga. Tá faltando só um pedacinho pra chegar em cima, galera. Vi um monte de gente botando pra mim colocar uma tampa ali, uma tela, né, e eu vou colocar. Eu só não coloquei ainda porque não chegou o nível de água ali. E também só tem aqueles quatro peixinhos que eu soltei, então... Agora eu nem me preocupo muito em fugir peixe. Mas quando eu soltar, galera, eu vou botar bastante tilápia aqui dentro. Quero soltar umas cinquenta tilápia aqui e ficar tratando na ração pra elas crescerem. E aí sim, eu vou colocar a tela lá pra não ter perigo de fugir peixe. Mas tá assim, galera. Eu achei que quando batesse no cano ia estar quase em cima, mas não. Eu vou poder levantar muito aquele cano ainda. E vai ficar bem fundo, galera. Vai chegar lá em cima onde tá aquele toco. Onde tá aquela árvore, aquela goiabeira, o nível de água vai chegar mais ou menos lá. Vai ficar da hora o meu laguinho. Vai ficar aí mais ou menos com um metro e meio de profundidade. O rio tá bem cheio, galera. Se liga. Agora era a hora de jogar um anzolzinho e pescar. Agora vamos voltar pro que interessa, galera. Vou explicar pra vocês qual é a cereja do bolo que eu quero fazer naquela mini moto. Vem, Miss. Vem. Vem, tigre. Vem. Vem, negão. Vem. Vem. Vou botar leite pra vocês. Vem. Corre. Corre, tigre. Corre. Corre, tigre. Vem. Aonde eu vou, eles vão atrás, galera. Parece cachorro. Gatinho. Então eu vou explicar pra vocês agora o que eu vou fazer. O corte de giro ficou sensacional, galera. Ficou top. Foi a coisa mais louca que eu já fiz nessa motinha. Foi o corte de giro. É a primeira ProTorque do YouTube a ter corte de giro. Vocês podem pesquisar aí, galera. Não tem vídeo de ProTorque com corte de giro. A minha é a primeira do YouTube. Provavelmente se alguém ver esse vídeo vai fazer também. Mas eu fui o pioneiro. Coloquei o CDI da 230 e ela ficou com aquele corte louco. E também fiz esse capom direto. Vamos dar uma ligadinha nela aqui pra vocês verem como é que tá. Ficou muito da hora, galera. Muito da hora mesmo. E o que eu quero fazer hoje é um kit pipoco pra minimotos. Igual eu fiz o da Falqueira, né? Igual o pessoal da TDS, garagem, faz nas minimotos deles. Fica muito da hora. Eu até surgiu a ideia ali da Falqueira. Foi com o pessoal da TDS. Eu acompanho os vídeos deles e resolvi seguir ali mais ou menos o tutorial que eles passaram ali fazendo a Falqueira. Tive que quebrar a cabeça porque o CDI da Falca é diferente da CG, mas consegui fazer. Então, pra fazer na minimoto, não vai ser um bicho de sete cabeças. Se eu conseguir adaptar um CDI de CRF 230, colocar o CDI original com uma vela auxiliar vai ser mamão pra mim, galera. Então, é isso que eu vou fazer no vídeo de hoje. Fechou, rapaziada. Já juntei tudo aqui. E se liga o que que vai. Vai, o CDI original que tava nela. Que esse CDI aqui não corta. Vou aproveitar esse conector, que é o original da ProTorque também. Vou ter que emendar fio aqui. Então, vai. CDI, conector. A vela eu tirei do mini-jip, que é uma vela de motor de sem cilindrada. O cachimbo de vela eu tirei do mini-jip. A bobina também tirei do mini-jip. A única coisa que eu não vou usar do mini-jip é o cabo de vela. O cabo de vela do mini-jip é muito curto. Então, eu peguei um cabo de vela de fusca que eu tenho ali. Um cabo que eu não tô usando. Cortei. E fiz um cabo de vela de fusca pra moto. Já conectei aqui certinho. Fiz ele mais comprido. E o esquema vai ser mais ou menos o seguinte. Eu vou explicar aqui pra vocês. Vamos lá. Vai ser mais ou menos assim. A vela vai aqui, né? Essa bobina eu vou fixar aqui perto da bobina original dela. Que a bobina tá aqui. Então, essa bobina eu vou fixar por aqui. Não sei aonde ainda, mas vou achar um lugarzinho. Talvez aqui, ó. Bem escondidinho embaixo da aleta. Essa vela aqui vai no escapamento. Vou colocar ela aqui. Vou ter que furar o escapamento e soldar uma porca. Então, ela vai ali. E o outro CDI vai aqui. Do lado desse, da 230. Que eu instalei. Então, o CDI vai escondidinho aqui. Basicamente é isso. Peguei mais umas pedaçadas de fio. E agora é daquele jeito, né, galera? Agora é bater cabeça. É ferver o radiador da cabeça pra pensar como é que eu vou fazer a ligação. Vai ser mais fácil. Porque eu consigo ver a coloração dos fios original do chicote dela. Então, vai ser fácil ligar aqui. Não vai ter muito segredo. A única coisa é que eu vou ter que descobrir qual fio que vem pra bobina. Mas isso é fácil de descobrir. É só dar uma estudada aqui. Que eu já vou saber. Então, o mais chato pra mim vai ser abrir o chicote todo de novo. Aquele chicote que eu fiz tudo perfeitinho, isolado. Eu vou ter que abrir tudo de novo, galera. Pra emendar uma fiação saindo daquele chicote. Então, não vou gravar tudo pra vocês. Vou desligar a câmera. Vou trabalhar com calma, pensando aqui. E assim que eu evoluir um pouco nesse trabalho aqui. Eu volto a gravar pra vocês. É, galera. Tô há meia hora aqui quebrando a cabeça. Mas, tô tendo uma luz no fim do túnel. O negão tá me ajudando aqui, né, negão? Negão. Renan, valeu. Tchau. Negão. Renan, valeu. Tchau. Então, galera. Tô tendo uma luz aqui na minha cabeça. Só que o problema, galera. Eu me lembro que eu fiz na falqueira. E o positivo e o positivo e o negativo eu usava a da bateria pra ligar a outra bobina. Porém, a Protorq não tem bateria. Então, é aqui que eu tô quebrando a cabeça. Então, eu estudei o meu esquema de ontem aqui. Ainda bem que eu guardei esse papel, galera. Meu rascunho aqui de esquema. E vou tentar fazer isso funcionar sem bateria. Pela lógica, é pra funcionar. Se funciona um CDI, tem que funcionar dois. Só que eu vou ter que estudar a gambiarra que eu vou fazer. Porque não tem ninguém ensinando a fazer isso. Então, tô quebrando a cabeça. Mas, eu acho que vai dar certo. Vamos ver. Vou trabalhar mais um pouco aqui. Já tô abrindo o chicote que eu tinha feito. Vou ter que abrir todo o chicote pra puxar a fiação. Aqui, já fiz um chicotezinho com plug. Já emendei fios aqui pra ligar no CDI antigo da Protorq. E eu acho que vai dar certo. Vamos ver. Vou estudar aqui. Vou fumaçar mais um pouco a minha cabeça. E daqui a pouco eu volto pra vocês. Faz umas duas horas que eu tô mexendo aqui. Se liga como é que tá. Depenei a moto inteira. Tirei tudo. Não tô dando jeito, galera. Tô tentando a minha última cartada. Tô abrindo o chicote inteiro da moto. Se liga. Comecei a abrir pra cá agora. Pra ver se eu consigo descobrir alguma coisa. Mas falta pouco pra eu desistir. Vou dar a minha última cartada aqui, galera. Se não der, vou arregar. Até que enfim, rapaziada. Meu Deus, eu tava quase abandonando. Tava quase jogando tudo no chão e indo embora. Eu ia jogar essa moto, galera. Do jeito que ela tá aí dentro do meu rancho. E amanhã eu ia ver o que eu ia fazer pra montar. Se liga no que que eu fiz tudo. Olha isso. Olha a teia de aranha que tá aqui. Abri o chicote inteiro. Mas eu consegui, galera. Consegui. Estudei o chicote original dela. E consegui. Aqui tem uma pegadinha. Não sei se é da Protorque ou o que que é. Mas aqueles fios que eu falei pra vocês. Que não era padrão. Que é esse roxo, azul e sei lá o que. É só um pedacinho do chicote que a gente enxerga. Se abrir o chicote inteiro. Aqui, ó. Ele vira padrão. Ele vira padrão mesmo da Honda. Então o pessoal da Protorque fez uma pegadinha. Pra talvez só eles conseguirem entender essa moto. Mas é só abrir o chicote que dá de entender. Mas eu consegui gerar faísca, rapaziada. Até que enfim. Já levei um choque grande. Essa velinha aqui tá faiscando. E agora eu vou começar a montar o chicote de volta. Tudo isolado certinho. Porque eu fiz gambiarra aqui. Então eu vou montar tudo certinho. Pra não incomodar. E vamos botar essa vela pra funcionar. Até que enfim. Graças a Deus. É galera, infelizmente a notícia não é boa. Consegui fazer funcionar. Montei o chicote. Isolei tudo certinho. Liguei a moto. Ela deu uns pipocos fortes. E parou. Não sei se ela queimou alguma coisa, galera. Ali no extrator. Ou alguma coisa queimou nela. Não tem mais jeito de fazer ela funcionar. Já desmontei o chicote. Tirei tudo. Desmontei a moto inteira. Voltei ela original. Fiz de tudo, galera. Desmontei até aqui, ó. E não tem jeito. Hora ela passa faísca e hora não. Então a moto não pega. Tô desistindo hoje. Amanhã eu vou esfriar a cabeça. Porque eu tô muito nervoso. Amanhã eu vou vir aqui. Vou tirar o carburador também. Pra ver se não é uma sujeira. Mas eu creio que não. Porque não tá dando faísca. E também vou trocar o CDI. Pode ter acontecido de ter queimado o CDI. Mas o da CG, galera. O da preta é igual a esse aqui. Então eu tiro aquele lá. Coloco aqui. Pra ver o que vai dar. Mas infelizmente a moto não funciona mais. Então esse vídeo vai ficando por aqui, galera. Tô desanimado. Tô nervoso. Não se esqueça, galera. Deixar aquele like. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Valeu. Tchau.